Música Olha pra isso aí galera Música Apaixonado com a feminina Música Música Futuro galador aí Do criatório Música 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 Bichinho tá tudo aí tratado Música Com pepino e milho verde Tá aqui o filhote É o único filhote da temporada por enquanto Jotão bonito Tá nas gaiolas emendadas aí vovó Música 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 Mandei o sangue pra fazer de noite paz de sexagem mas tá agarrado Laboratório tá tudo agarrado aí Música Música Hoje não tive nem respostas não mandou e-mail falando que o kit chegou lá Tem muito tempo que eu mandei O problema é Que manda não dá certo Se tem que mandar de novo ou mandar em outro laboratório Tem que ficar tirando sangue do passarinho É complicado né galera, tá até a unha de trás dele lá ó, vai dar pra vocês verem não, do pé esquerdo dele lá que eu tirei, ali tem tempo que eu tirei, uma dica pra vocês aí ó, tirar da unha de trás, tem mais sangue, não é fácil pra tirar o sangue, não precisa cortar muito não pessoal, senão vai ficar saindo sangue direto, aí ó, tá moendo aí ó, tá, doidinho café, olha as asinhas, já gala já pessoal, tem oito mês, já gala já, as fêmeas não tá aprontando aí, uma fêmea lá chocando, as outras não aprontou, pode ser que eu coloque ele pra agarlar ela na hora que ela, se tu tratar os fiote vão voltar de novo, pode ser que eu coloque ele pra agarlar ela ou não né, não sei, futuro galador, e eu coloquei ele com essa fêmea aqui ó, do lado dessa filhotona aqui ó, ele ficou, ele ficou desse jeito aí, agora eu coloquei com a outra, tá, desse jeito com a outra, bom que ele não acostuma com uma fêmea só, que eu não gosto de passar a área encasada com uma fêmea só, aí desse jeito aí, qualquer fêmea que a plantar vai agarlar, meu objetivo não é torneio, mas se algum dia, algum dia, o objetivo de reprodução não é torneio, mas se algum dia eu quiser levar no torneio, não precisa ter uma fêmea específica, ele vai aceitar, vai aceitar, bom, a tendência é ele aceitar qualquer fêmea, porque eu não quero casar ele, casar ele com uma fêmea só, aí qualquer fêmea que tiver, ele vai aceitar, a alimentação para todos é o mesmo, mistura de semente, uma mistura de semente de boa qualidade, você pode comprar pronta, você mesmo faz, eu mesmo faço a minha, compra a semente, mistura, vem tiro elas né, para tirar os pozinhos, grite mineral com farinha de osso, quilera de milho e uma estrusada de boa qualidade, e sempre os alimentos ó, milho verde, pepino, as vezes geló, aqui eu coloco mileto, pessoal, mileto, só que coloca, acaba na hora, eu gosto demais, eu coloco duas a três vezes por semana, alimentação para todo mundo é igual, para todos é igual, o filhote doido lá também, doidinho lá cantando para ela, sei na hora que tirar da fêmea aí você tá é doido, aí que vai cantar mesmo, só tremendo as arzinhas, tem nem idade, já tá desse jeito, ah tem eu Ele tava fioltando, fioltando, antes dele cantar eu vim aqui e aí ele não tava cantando ainda não. Ele tava fioltando, fioltando e depois começou a cantar. Pardinho, pardinho, pessoal, de tudo. Novinho, tá novinho, novinho. Ó. Fioltinho mesmo. Desconcentrou ele. Ó. Mas se eu tirar ele do lado dessa fêmea aqui e colocar do lado de alguma dessas aqui, ele vai ficar do mesmo jeito. Eu coloquei do lado dessa aqui, essa fiota aí. Aí ele ficou assim, agora eu coloquei do lado daquela ali, também ficou assim. Mas eu vou testar colocar do lado de outras aí também. É igual eu falei que é bom que ele não, não fica casado com uma fêmea só. Porque eu não gosto. O bom é o do passarinho e qualquer fêmea que você mostrar, se você quiser aprontar ele, eu apronto com qualquer fêmea. Porque é o passarinho que fica preso. A uma fêmea só, qualquer coisa você precisa passar e tem que passar a fêmea junto. Se eu gostei da fêmea fugir, fêmea fugir, fêmea morrer, alguma coisa, aí o cara passa apertado pra arrumar outra fêmea ou passarinho. Por isso que é bom isso aí, ó. Qualquer fêmea que colocar, o passarinho interessa. Então é isso aí galera, vai se inscrevendo, sei quem se inscreveu aí. Obrigado por quem tá comentando aí, assistindo, se inscrevendo. Cuide bem do seu pasto, que a recompensa vem, ó. Isso aí é trato, né, boa alimentação e paciência. Falou, fui. Falou, fui. Falou, fui. Falou, fui.